Atenção moçada Atenção moçada O toque da vaneira O baile tá começando Esse toque de vaneira Todo mundo tá gostando Vamos moçada Se cheguem pra folia Que o toque da vaneira Vai até clarear o dia Vamos moçada Se cheguem pra folia Que o tranco da vaneira Vai até clarear o dia Que o baile tá buindo Com o toque da vaneira Que o baile tá buindo Com o tranco da vaneira Moça bonita paga pouco pra entrar Moça feia paga o doco Pro direito de dançar Mas encha a sala E fica lindo a brincadeira E todo mundo se diverte Com esse toque da vaneira Mas encha a sala E fica lindo a brincadeira E todo mundo se diverte Com esse tranco da vaneira Vai até clarear o dia inteiro Que o baile tá buindo Com o toque da vaneira Vai até clarear o dia inteiro Vai até clarear o dia inteiro Que o baile tá buindo Com o tranco da vaneira Termina o baile E tem que ir embora E esse toque da vaneira Vai comigo estrada fora Seja um deforma Campanha ou na cidade Que o toque da vaneira Vai deixar muita saudade Seja um deforma Campanha ou na cidade Que o toque da vaneira Sempre deixa saudade Dá de gai inteiro Paga a noite inteira Que o baile tá buindo Com esse tranco da vaneira Dá de gai inteiro Paga a noite inteira Que o baile tá buindo Com o tranco da vaneira E um toque da vaneira E um toque de vaneira Nessa aí Dá até patrícia E um toque do mito E uma E um toque da vaneira Muito Glass E umprit